Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do ré, mi fa, fa, fa Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e voou Do, ré, mi, fá, 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 do, ré, do, ré, ré, do, sol, fá, mi, 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 do, ré, mi, fá, 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 do, ré, mi, fá, 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 do, ré, do, ré, ré, do, ré, ré, do, sol, fá, mi, 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 do, ré, mi, fá, fá, fá. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião E aí E aí A MESSA Ombro Olhos, ouvidos, bacla e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, bacla e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, bacla e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé No canal, no canal, no canal Rua do Saco Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado A CIDADE NO BRASIL Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, o que gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Minho, caminho, caminho Me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minho, minho, você é mesmo louco Beijou do lado, é ó A boca é do outro lado Minho, 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 você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minho, 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 você é mesmo louco 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 Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Sim, indica a condição, e de novo vem o dor Oh, é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Sim, indica a condição, e de novo vem o dor Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Sim, indica a condição, e de novo vem o dor